Música Olha o tubarão chegando, o Ferrugem pode tentar o chute e o gol! Gol! Gol, Ferrugem, na roubada de bola, ele soltou a bomba para fazer 1x0 o tubarão aqui no algodão. Dois minutos para terminar, primeiro tempo 1x0 para a equipe visitante. Sinuei a bola com o Fabiano Assade, agora o chute e o gol! 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 Gol, Zequinha! A jogada foi trabalhada. E agora o chute, o Fabiano chutou cruzado e o Zequinha, Zequinha acabou fazendo e correndo para o fundo do gol, estava ele atrás e ele empata o jogo, Ricardo. A nossa marcação, a equipe do Marreca, o Jequinho, o cara em cima do Canabarro, deu a caneta, o passo agora para o Paquito e o gol! Gol! O Paquito, na grande jogada agora do jogador da equipe do Tubarão Futsal, o Jequinho, você vai rever aí, ele deu a caneta no Canabarro, deu o passo e o Paquito de primeira mandou a bola para o fundo do gol, fazendo 2x1 para a equipe do Tubarão, Ricardo. A arbitragem agora vai autorizar a cobrança, o Zequinha, fechou com o Juninho, tentou, pode tentar o chute e o gol! Gol! Juninho! Uma grande cobrança de falta ensaiada, o Juninho soltou o pé para fazer 2x2 aqui em Francisco Beltrão, Izade. Isso aí agora encaixou muito bem o goleiro linha, treinado pelo Paulinho Gambier, Juninho livrou a marcação dele que tem uma potência no pé esquerdo. E aí